Legal, Sabrina! Estamos aqui na sala de entrevistas, aqui na TV Todo Dia, hoje recebendo uma entrevista bem bacana pra gente falar de esportes, pra falar de qualidade de vida, pra falar de saúde. E aqui ao meu lado é o Marcelo Belo Martins, ele que é gerente executivo de segurança, saúde, lá da Suzano, pra gente bater um papo, porque vem aí a segunda corrida e caminhada Suzano Faz Bem. E essa corrida remete a gente a falar de saúde, por isso que o Marcelo está aqui com a gente, pra que a gente possa falar. Obrigado por ter vindo aqui na TV Todo Dia e pra gente bater um papo, Marcelo. Eu que agradeço muito a oportunidade, a você, a TV Todo Dia, a todos, né? Que pra nós também é um importante evento de promoção à saúde. É, e por falar em saúde, corrida, saúde, tudo ligado, tudo muito a ver uma coisa com outra. E por que esse movimento da Suzano pra cá, com essa corrida? Suzano acredita muito na saúde física, que apoia a mental, de seus colaboradores, familiares, né? E também da comunidade. Além de ser, sendo uma, a corrida beneficiente, né? É também a questão de estar apoiando os fundos sociais do município. E tem número já de entidades que serão beneficiadas nessa... Olha, nós temos aí o APAI, o Lar dos Velhinhos, o próprio Fundo de Solidariedade, que é uma grande parceria com a Prefeitura, né? Então, sim, são vários. E durante essa corrida, qual é o principal objetivo? É só a saúde? É a integração com a sociedade? Com as entidades? Você comentou bem. É o todo, né? É a saúde física, é a saúde mental, é a interação com a comunidade, é um momento familiar, né? É um momento bem gostoso de interação. Muito bem, acontece no próximo domingo, dia 28, bem atrás ali do Parque Ecológico, né? Na Braa e Abraão. Sim, perfeito. Ali em frente é a PAI, é bem na entrada ali do Jardim Botânico, lugar muito conhecido ali, muito frequentado, exatamente. Ô, Marcelo, e em relação às modalidades? Como que é? Tem corrida, tem caminhada? Nós temos corridas para 5 e 10 quilômetros, e também temos a caminhada para quem preferir. E você vai? Eu vou correr um pouquinho. Tá acostumado já. Sim, nós temos um time na empresa, né, de corrida, e a gente faz parte e gosta bastante. E bicicleta pode ir? Bicicleta nós não temos essa modalidade da meu percurso, né? No meu caso teria que ser bicicleta. Ah, não. Aí dá para fazer, né? Dá para a gente descontrair um pouco aqui, para Sabrina, vocês todos que nos acompanham aí pela TV todo dia, e o que a comunidade pode esperar no todo desse evento? Ah, muita integração, teremos música, brincadeiras, um time exclusivo aí para criar os filhos dos corredores, em cima de 6 anos, para ter uma distração. Teremos também brindes simbólicos, né, para motivar o evento. Acho que vai ser um domingo bem gostoso. Em relação a inscrições, já foram preenchidas vagas? Sim, as 1.500 inscrições foram preenchidas rapidamente. Teremos, então, muitos kits para estar sendo entregues, né, em parceria com a prefeitura, forçada do município, a várias entidades. Que bacana, que legal. Falamos aqui com o Marcelo Helo Martins, ele que é gerente executivo de segurança e saúde, na Suzano, para a gente falar de saúde. E você, Sabrina, está convidada para a caminhada, tá bom, Sabrina?